A aventura vai começar, vamos juntos, eu e o Bernardo vai lá. O Bernardo roubou pão na casa do João. Para, 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 vamos conversar, vamos conversar. Morte sim, conversando. Toma, carne, carne de porco. Caraca, quanto que me joga lá embaixo? Para de me seguir, Bernardo. Eu não quero puxar na minha casa, eu não quero puxar na minha casa. Tá bom, eu vou morar aqui, eu vou morar aqui. Eu sou mendigo. Já fui, já fui, já fui, já fui. Poxa, eu fui expulso da minha própria, da própria casa do meu amigo. Maria, pode entrar no meu mundo. E o Bernardo, e o Vinícius? Vinícius, entra aí. É, tá ficando salvo para você? Então, tem que ficar clicando e conectar. Eu vou só dar uma passada aqui para o lado. Bernardo, é, o que você vai querer? Ah, cara, me dá uma comida aí, eu estou com fome. N, O, P, S. P, S? Não peguei nada. É, não. Acho que eu estou indo no baú. Ai, o meu, está só para a escola. Quê? Não, peraí. Se não, lá na catedral, só vamos descer com o Z, Lê. Nada de bolsas, só as professoras com a bolsa deles. Eu vou comer esse carvão, hein. Da catedral, nós iremos para o almoço. Já falaram com vocês o que é o almoço hoje? Não. De que? Hoje nós vamos um restaurante vegetariano. Não. Não, tio. Não, tio. O, tio. Ah, tio, não. Não, tio. Olha só. E um detalhe que vocês não sabem. Hoje o prato do dia é tudo com letra J. Eu só peguei só a carne podre. Eu comia carne. Eu estou passando um pouquinho mal, cara. Você tem um pouquinho de remédio aí, cara? Eu estou passando meio mal. Olha só que beleza. Saca o bernazinha de xiló. Já? Oi, Bernardo. Oi, xiló. Bernardo, olha aí pra mim. Bernardo, eu sou bonito, Bernardo? Hoje não, moça batata. Fez só o cojinho. Eu sou bonito, Bernardo. Não, cara. Ai, ai, ai. Para, cara. Desculpa. Vai, bicho. Por quê? Vai, cara. Cara, peraí. Deixa eu colocar meus itens no baú. Não, estou colocando aqui. Vai. Pode me matar. Pode me matar, Bernardo. Pode me matar. Mata. Aqui, estou aqui. Mata. Mata. Não. Deixa a minha espada aí. Ah, cara. Você está pegando minhas coisas? Me mata logo, Bernardo. Pô, me mata. Eu tenho que morrer, sério. É porque eu estou... Deixa eu colocar só a armadura. Peraí. Peraí, armadura. Está combinado? Mexe. Meu Deus. Voltei, voltei. É porque eu estava ficando com fome. Não, eu tirei as armadurantes. Só para eles não se esnobar. Só tem calça. Cara, eu estou... Está combinado? O que? Você pegou minhas coisas? De hoje eu não almoço, não. Não, mas se se comportar na igreja, não pode ir para o restaurante. Eles não estão vegetariano, não. Ah, eu também estou com flávio. Pô, se for mais vegetarianos... Ele está pegando. Cara, me devolve minhas coisas. Ai, cara. Para, para. Não, sério, para. Vai. Para, 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 cara. Para. Bela, o nome da nós pico da morte. Ah, cara, para, pô. Ah, qual é? Depois você não gosta que eu vim te matando depois. Oi, oi, Bela. É você que está morrendo. Vê só isso. Flávio, é ele que está morrendo. Calma, calma. É só fazer, ó. Ah, não, 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 cara. Quero te cagar, só. Pô, devolve minhas coisas. Bernardo. Bernardo. Entra aí, Vini. Ele está quebrando o iron do chão. Gabriel, para. Você já está com o Dima. Quem? Quem? Eu estou sem... Eu não tenho nem armadura. Aê, para. Para. Para, calma. Tá, toma, 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 toma. Toma, cara. Pô, eu quero só uma armadura, cara. Eu quero só uma armadura, Bernardo. Por favor, cara. Toma aí, um balde. Isso aqui é para quê? É para eu cagar? É para eu cagar? Vou cagar no... Oxa! Quando eu vou cagar no balde, galera, ele não aceita, mas quando ele vai cagar. É o Vinícius! Deixa eu me cagar. Aê, eu estou cagando. Ai, ai, ai. Por que você não pediu o diamante? Por que você não me dá? Eu peguei no chão. Vou, vou. Ah, só isso que você quer me dar? Eu tenho, eu tenho. Já vou embora. Embora. Marinha, marinha. Deixa eu ir aí, cara. Posso ir aí? Por que, cara? Por que você fica me matando, Bernardo? Bernardo, qual é a cara? Ah, dá todo mundo com armadura, menos eu. Ele me matou. Eu não toco o Iron. Maria, devolve. Maria, cadê vocês? Subiu todo mundo, cara? Subiu todo mundo, cara. Vamos lá. Vamos arrumar. Peguei o meu balde de cocô, Bernardo. Onde é que eu jogo ele? Eu acho que eu peguei mais que o meu balde de cocô. É pra Maria, eu vou, Benício. Ô, gente, cadê vocês? Ele bate da água. Gente, posso copos com vocês? Ah, por favor, Bernardo, para com isso, cara. Você deixa jogar... Cara, o Bernardo deixa eu jogar só pra ficar de sacanagem com a minha cara. Como se eu fosse palhaço. Tem só uma picareta. Eu quero, dá pra mim. Maria, calma aí. Um segundo. Ô, Maria, vem cá. Vem cá, me serve. E agora? Agora eu não vou fazer nada. Eu vou ficar de boa na lagoa e vou procurar você. Abora da minha casa. E me devolve isso. Ah, cara, paré. Para com isso. Tô no mano funda, irmão. Você pegou coisa com a minha casa. Tá quer saber? Toma. Toma, vai. Ah, você não deixa eu ficar com nada? Ah, não sei não, cara. Ah, até a Maria tá com armadura, cara. Ah, sacanagem. Desculpa. A gente vai lá falando isso, hein, tia? Pô, só isso que eu tenho, cara. Maria, você pode me devolver? Ah, me dá alguma coisa aí, Bernardo. Ah, brincadeira, gente. Posso nem jogar com eles, porque eu faço uma palhaçada. Saiu por quê? Deixa eu jogar, cara. Deixa eu pegar as coisas aí, qual é? Deixa eu pegar minha armadura de volta, cara. Vinícius, devolve minha armadura. Vinícius, devolve minha armadura. Devolve. Devolve, Vinícius. Deixa eu jogar. E eu vou ficar com o quê? Com nada? Pelo menos me dá carne, cara. A Vinícius tá com a minha armadura e minha espada. Vai me matar logo, né? Vai me matar? Mata? Vai. Me mata, né? Não é pra me matar? Me mata? Não vai me matar, não? Não, cara, eu não quero morrer. Mas você fica de palhaçada só pra... Não, eu não quero que eu morre... Eu não quero morrer. Para, cara. Sabe o que eu pedi pra morrer? Porque você fica de palhaçada, cara. Eu não pedi pra não ser. Sabe o que lá, Vinícius. Eu não pedi pra morrer. Ah, qual é, cara? Me dá aí minha armadura. Eita, meu lugar. Tô te combando. Vou te matar, Vinícius. Eu vou te matar. Pô, eu não vou matar ninguém, não. Eu juro que eu não mato ninguém. Deixa eu... Ai, caraca, Vinícius. Eu não vou te matar. O Bernardo tá me matando. Tchau, gente.